Música Sou professora Geralda, atual coordenadora do curso de letras da Universidade Federal do Mato Grosso, Campos Araguaia, que fica em Barra do Garças. A criação dessa faculdade deveu-se ao fato de a Universidade Federal do Mato Grosso no final da década de 1970. Ela elaborou um plano de interiorização com vistas ao desenvolvimento das diferentes regiões do Estado. E com esse propósito foi criado o Centro Pedagógico de Barra do Garças, posteriormente, que tornou-se Centro de Ensino Superior do Médio Araguaia e que depois se tornou também Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia, passando depois para o Instituto Universitário do Araguaia. Somente em 2007, com a adesão da UFMT ao Programa do Governo Federal ao Reúne, é que nós tivemos a criação do Campos Universitário do Araguaia. E o curso de letras foi um dos primeiros cursos. Então, o curso de letras, atualmente, ele conta com uma entrada de 49 vagas, de acordo com a portaria, 690 de 25 de setembro de 2015. Foi publicada no DOO, pela Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior. Nesse conjunto de disciplinas que são oferecidas no curso, nós temos aí 43 disciplinas, e dentre elas 20 são de 80 horas, 5 de 64, totalizando 2.560 horas de disciplinas obrigatórias, mais 400 horas de estágio curricular supervisionado, mais 200 horas de atividades teórico-práticas e 192 horas de disciplinas obrigatórias. Então, aí nós temos um total do curso de letras com 3.352 horas, que são distribuídas em 209,5 créditos, e que, além disso, ainda vai contemplar 400 horas de práticas como componentes curriculares. O turno de funcionamento do curso é o turno noturno, o período de integralização, que é um período mínimo e máximo para que o aluno, o paracodicente, possa terminar o curso. Então, ele tem aí de oito semestres com o tempo máximo de 12 semestres para ele finalizar o curso. O objetivo do curso, ele é principalmente preparar profissionais habilitados para o exercício da docência com prioridade nas etapas da educação básica. E nós temos aí o curso de letras, que não vai atender não somente a estudantes da nossa região, ele vai atender a todos aqueles que fizeram o Enem, que são provenientes de várias cidades de todo o país. Qual seria, então, o mercado de trabalho para o curso de letras? Seria apenas trabalhar com a docência? Não. Nós temos aí pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de textos, roteiristas, secretários, assessores culturais, dentre tantas outras atividades que podem ser usufruídas para quem termina esse curso. Aí nós temos o contato da coordenação, que é coordenação sem os acentos, ponto letras, arroba e arrui, ponto com.br. Muito obrigada. Olá, meu nome é Lidiane, eu sou acadêmica do sétimo período do curso de letras da UFMT. E estou aqui para falar um pouco com você sobre o que é ser professor de língua portuguesa formado dentro do curso de letras da UFMT. Quando se é acadêmico do curso de letras da UFMT, aprende-se que a profissão de professor de língua portuguesa pode ser interessante. De fato, admiramos tanto os nossos professores dentro do curso que queremos ser iguais a eles. E é verdade, sim, que ser professor de língua portuguesa tem muitas vantagens. A instituição UFMT traz o curso de letras e literatura não só como caráter formador da língua portuguesa tradicional, como se pensa. Podemos, de fato, dizer que é muito mais que isso. Ele tem um compromisso com uma missão importante, para todos aqueles a quem nós iremos ensinar no futuro. já que valoriza nossa nação, nosso povo, em meio a tantas outras. Um professor de língua portuguesa participa efetivamente da construção de todas as outras profissões. Por isso, ensinar língua portuguesa é uma das mais belas formas de honrar nossa língua, nosso povo e nossa cultura. O curso de letras da UFMT é um divisor de águas no que se refere ao ensino de língua portuguesa, pois prepara, de fato, o acadêmico para esta profissão, para fazer a diferença. Então, vem para o curso de letras, vem para a UFMT, você não vai se arrepender. Então, vem para o curso de letras, vem para a UFMT, você não vai se arrepender. Então, vem para a UFMT, você não vai se arrepender.